Essa filha da puta tá achando o que tá lidando com o ar Eu vou enxergar a verdade na tua cara e também a Eu tenho um forte pegado no banco, hoje sou filha da conta Bota a mão na minha cofadinha e já pensou assim Bebezinho, você quer, você tá com tensão, você quer Não tá ninguém sem coração, não chega a paixão daquele jeito A bombinha vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Abre, siga o seu tal, vou dar, não tá, mas se fala de amor Vou dar, abre a boca pro fã, eu vou virar, vai lheitar Essa filha da minha, o chocolate tem muito talento, ela é transformante Quando eu tiver dentro da tua boca, eu nem vou te avisar, vai tomar lheitar Já tu pulou, pulou várias vezes, vai vir lá em casa e dá um babá Mas se eu perceber que tu só quer mid, eu vou ter que fazer, você dá o tapa Ela me conhece já do estado, eu nem canto, sua bicha que tá do meu lado Já dá pra sentir sua energia de fã, você quer me dar, você quer medir, fazer o status Como ela não morre, onde você para o pedrinho se morre, o medo te atrasa e você tá em Essa filha da puta tá achando o que, tá lidando com o meu lado Eu vou enxergar a verdade na tua cara e também a... Eu vou te pegar com vantagem, sua filha da puta na canta, você não morre A mão na minha, o fã, o fã, o fã, o fã, o fã, o fã, o fã Essa filha da puta tá achando o que, tá lidando com o meu lado Eu vou enxergar a verdade na tua cara e também a... Coro Coro Coro